Foi neste bar pequenino Onde encontrei Meu amor Noites e noites Sozinho Vivo curtindo Uma dor Todas as juras Sentidas Que o coração Já guardou Hoje são coisas Perdidas Que o eco ouviu E calou Você partiu E me deixou Não sei viver Sem teu olhar E o que sonhei Só me lembrou Nossos encontros No Niquibá Todas as juras Todas as juras Sentidas Que o coração Já guardou Hoje são Hoje são Coisas perdidas Que o eco ouviu E calou Todas as juras Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto